Não há, não há, no mundo não há momento mais feliz ver o dia clarear Quando contemplo a luz do céu no horizonte Por trás dos montes vejo o dia amanhecer A passarada a cantar na alvorada Anunciando um novo dia em seu viver Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor Fé para vencer o mundo Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio Somente creio Somente creio Tudo é paz e fé Somente creio Que naquele tempo estáveis sem Cristo Separados da comunidade de Israel E estranhos aos concertos da promessa Não tendo esperança E sem Deus no mundo Mas agora em Cristo Jesus Vós que antes estáveis longe Já pelo sangue de Cristo Chegasteis perto Porque Ele é a nossa paz O qual De ambos os povos fez um E derrubando a parede de separação que estava no meio Na sua carne desfez a inimizade Isto é A lei dos mandamentos Que consistia em ordenanças Para criarem-se mesmo Dos dois Um novo homem Fazendo a paz E pela cruz Reconciliar ambos Com Deus em um corpo Matando com ela As inimizades E vindo Ele evangelizou a paz A vós que estáveis longe E aos que estavam perto Porque por Ele Ambos temos acesso ao Pai Em um mesmo espírito Assim que já não sois estrangeiros Nem forasteiros Mas com cidadãos dos santos E da família de Deus Edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas De que Jesus Cristo É a pedra principal da esquina No qual Todo edifício Bem ajustado Cresce para templo Santo No Senhor No qual também Vós juntamente Sois edificados Para morada de Deus Em espírito Um dia virá Outra vez o Senhor Ao céu Ele nos levará Ali cessarão Todo mal e temor E Deus tudo dominará Vivo por fé Vivo por fé Vivo por fé Em meu Salvador Em meu Salvador Não temerei É fiel meu Senhor É fiel meu Senhor Em toda dor Em toda dor Nunca me deixará Não me deixará Não me deixará Sim vivo por fé Sim vivo por fé Ele me guardará Sim vivo por fé Ele morar Pois o Senhor Pois o Senhor Pois a palavra Pois a palavra É fiel Pois a palavra Fiel É fiel Que é o meu Senhor, que é o meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará, não me deixará, se vivo por fé, ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui, não há de se comparar, a glória celeste que iremos cruir, lá no nosso querido lar. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará, não 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 me deixará. Então ouvimos aí o conjunto cantando no tabernáculo da fé, que está muito além do entendimento. Isso se refere exatamente ao amor de Deus, o amor de Deus que excede todo entendimento. Meus ouvintes, prestem bem atenção, essa mensagem é para todos, para todo o mundo. Sem exceção de qualquer classe social, religiosa, é uma mensagem de Deus para o povo, para a humanidade. Não é para o tabernáculo, não é para o tabernáculo, não é uma propriedade minha, não é uma invenção minha, nossa. É um direito de todos, por isso toda oportunidade que temos, nós temos que saber aproveitá-la. Agora, fique-se nesta verdade, por favor, por amor de sua alma, saia da trincheira. Por isso que o sistema mata, o sistema forma uma trincheira e não deixa nada entrar, examine. Tome conhecimento de causa, para quando você combater, você combater com conhecimento de causa. Porque é natural que nesta hora que estamos vivendo, tenhamos seitas e heresias, anticristos, falsos profetas e tantas outras coisas. Com o mestre da cura divina, com o mestre da música, da música sacra, inclusive a sua perversão. Por que se aceita a modernidade, a perversão da Bíblia com tanta facilidade, com tanta naturalidade, e rejeita, é tão duro, tão cuidadoso para examinar aquilo que é espiritual. Então, vamos pensar uma coisa que é muito séria. Não pense que você é testemunha de Jesus sem ser pentecostal. Eu não estou me referindo a ser carismático. O homem pode ser carismático e não ser nem mesmo espiritual. Não ser nem mesmo convertido. O homem pode curar enfermos, pode predizer coisas, profetizar e aquilo acontecer, sem se afastar da iniquidade, sem ser espiritual. O homem pode expulsar demônios, falar línguas, ser carismático, sem se converter, sem se arrepender, sem passar pelo novo nascimento. Agora, quem se põe de pé para dizer que isso não é verdade? Veja aí, São Mateus capítulo 7, vai lendo, vai lendo. Vai lendo, vai lendo, devagarzinho, meditando. O capítulo 7, de repente você vai descobrir que muitos fizeram maravilhas em nome, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles nunca expulsam demônios assim. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, a verdade que nós devemos constatar, examinar-nos a nós mesmos, se estamos nela conforme Paulo recomenda, e chegarmos à conclusão que João transmitiu para nós a certeza, ele disse, no que é verdadeiro, estamos. Você precisa, mais do que nunca, não estar entrecheirado. Na verdade, você tem dúvida. Na verdade, você não tem confiança. Você vê que está faltando alguma coisa. Você sabe que essas coisas não satisfazem a sua alma. Você sabe que o homem pode ser curado hoje, mas ele tem que morrer. Quem sabe nós vamos ter um movimento aí, um grande missionário aparecer por aí, dizendo que você não vai morrer mais também fisicamente, não vai adoecer e que você vai ter fazendas, você vai ser grande empresário e coisas assim. Será que nós já temos isso por aí? Isso não importa. Importa aquilo que você é. De verdade. Então, você precisa ser pentecostal no sentido da palavra. Isto quer dizer, você precisa receber aquilo que os apóstolos receberam no Pentecostes. Você precisa ser apostólico, porque você não pode ser apostólico sem ser pentecostal. Você não pode ser pentecostal sem ser apostólico. E agora, anote aí a terceira condição. Você não pode ser apostólico, você não pode ser pentecostal sem o espírito de Elias, sem o espírito dos profetas. O espírito de Elias é o espírito de Cristo. Ele se identifica como o espírito de Elias cinco vezes para a missão especial. Foi Elias mesmo, depois vem Eliseu, que foi profético. Ele seria apostólico, portanto. Eliseu foi um profético. Por isso, ele é um símbolo, é um tipo da igreja de Cristo. Elias, o profeta, Eliseu, Elias representa Cristo e Eliseu representa o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. a sua terceira vez é o anjo da aliança. Você diz, não tem esse nome Brana no Novo Testamento, na Bíblia. Também não tinha João Batista no Velho Testamento, no entanto, ela era Elias. Aliás, esse foi um grande tropeço quando Zacarias escreveu na tabinha lá, o seu nome é João. e não havia, por quê? Não havia na linhagem e você lê o nome de João no Velho Testamento, nas Escrituras, fala do anjo, de Elias, o anjo da aliança, o anjo que veria convertendo, preparando o caminho, convertendo o coração dos pais aos filhos, isto é, da lei para a graça. Agora, a quarta manifestação de Elias viria na restauração daquilo que as pragas, o garfanhoto, a locusta, a lagarta, comer durante as eras. Elias virá e restaurará todas as coisas. João não veio restaurar a lei? Ele não seria o precursor, então, de Jesus Cristo? Ele não estava com o dedo indicando para trás, ele estava com o dedo indicador para frente. Por isso, a lei e os profetas duraram até João, quer dizer, os profetas da lei. Isso não quer dizer que não teríamos profeta da graça, profetas da graça, como Paulo foi profeta, apóstolo para os gentios. Então, você vê, o que é que dirigia realmente, que decidia por Israel? Era o profeta. E a única coisa que pode realmente pôr ordem na casa hoje é profeta, é a mensagem profética. Sem o profeta, o povo não fica calado na igreja? não há ordem de igreja. Você pode ir com essa mensagem encher um estádio e você não vai ouvir murmurações de pessoas reveladas que creem no profeta. Elas não conversam durante o culto. E elas são humanas tanto quanto as outras. Não somos melhores do que ninguém, pelo contrário. às vezes somos mancos e aleijados e estarmos nos valados. Porque esses bois, esses campos, esses ricos, você sabe de que se trata. É de Laodiceia. Isso abrange, especialmente atinge o intelecto religioso. O povo não se submete a nada. Um povo sem profeta se corrompe. então são mulheres que dirigem-se a si mesmas, mulheres dirigindo homens, representando ministros, pregando para pastores. Um verdadeiro paradoxo com as escrituras, com a doutrina apostólica e profética. Então, você está aí com a terceira condição, você tem que ser apostólico, pentecostal e profético. Elias, na sua quarta manifestação, depois, então, ele virá com Moisés, ele mesmo. Ele foi visto lá no monte da transfiguração. Ele e Moisés. Moisés morreu, sim, ele ressuscitou porque ele era um tipo de Cristo, ele foi ressuscitado e ele foi visto no monte da transfiguração. São as duas oliveiras que virão atormentar o mundo no período da grande tribulação. O que Moisés trouxe para o Egito? Fica aí esperando, eles já estão com os filmes de ficções aí, de monstros, casa de espanto e essa coiseira toda. Pode deixar. Moisés vai chamar a mesma coisa que ele chamou sobre o Egito e Elias vai trazer a mesma coisa que ele trouxe sobre a terra. Por isso, eles vão matá-los e seus corpos serão vistos por todas as nações pela televisão. É tão simples. Mas acontece que você não quer o mundo, não digo você, o mundo não quer. A igreja nominal não quer abrir mão de seu credo, de seu dogma, de sua trincheira. Tem que se humilhar, não é? Logo, para quem? Para esse Brana, para esse pregador aí, logo quem? Não, não é para mim, não é para Brana, não é para ninguém, é humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Agora, se ele usa um jefté, se ele usa uma manjedoura, se ele usa um pescador analfabeto, se ele usa um cego de um olho, bom, vocês já sabem do que estou falando. Os pentecostais, os batistas, sabem perfeitamente daquele homem cego que foi usado lá nos Estados Unidos, cego de um olho e que chorava mais do que um bebê no berço. Mas é humilhar debaixo da potente mão de Deus. Você, vamos individualizar, você não se sentiria descansado, descansada na sua alma sendo apostólico, pentecostal, consequentemente profético. Por que que Eliseu não largou de Elias? Não te deixarei? Quanto? Olha, eu preciso da porção dobrada do teu espírito. Fica aqui, Eliseu. Não, 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 eu irei. Eu vou para Jericó, ela é maldição, eu vou com você para a maldição, para o lugar da maldição. Ah, eu vou para a casa de Deus, muito melhor ainda. E eu vou atravessar o Jordão, Eliseu, que significa fazer morrer a si mesmo águas barrentas. General Naamã, você tem que se mergulhar nessa água suja. Ela é suja? É, mas você vai sair dela limpinho. É melhor que você mergulhar nessas águas cristalinas aí dos creios e dogmas e sair dela com a sua lepra do mesmo jeito. é melhor você se misturar com esse povo humilde, com essa coisa como dizem por aí e sair lá na frente livre de sua lepra. É muito melhor. Mas, Eliseu, eu vou atravessar o Jordão e eu irei contigo. Ele era profético. Você precisa ser profético. eu não estou dizendo que você tem que ser profeta. Você não é apóstolo, mas você é apostólico, apostólica. Sua fé, você tem que ter fé profética. Porque é nesse fundamento que está a igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, meus ouvintes, isso não é sobre a pessoa de Pedro. Foi a profecia, foi a revelação de Pedro. Não é nem mesmo sobre a pessoa de Jesus Cristo. é sobre a revelação. Isso que exerce a igreja será apostólica, profética, pentecostal. Então, as portas da política, dos credos, dos dogmas não prevalecerão contra ela. As portas que se abrem dizendo, Oh, Deus está nos abençoando. O presidente nos deu isso, nos deu uma área para construir. O prefeito nos deu aquilo, como Deus está nos abençoando. Eva também fez um culto de ação de graças pela semente da serpente que estava no seu ventre. Ela agradeceu ao Senhor. Tudo é lei do Senhor. Mas a igreja não tem que receber tais favores. Você gostaria de ter uma esposa recebendo favores de outro homem? Não, sei que não. O dia que você nasceu, a parteira disse, é homem. Os homens esqueceram desta... É, mas isso é machismo. Agora inventaram isso, machismo. Machismo, na verdade, ele é uma tirania? Ele é uma ditadura? O que é isso? não, não é isso, não. Ele é cabeça. A Bíblia diz que ele é cabeça e ela é corpo, por isso deve ser protegida, tratada como tal, não como tapete. Mas esta igreja está edificada sobre o fundamento que é profético, apostólico, por isso pentecostal. Deus te abençoe. Nós vamos prosseguir se ele permitir. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a Deus por esta mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Hoje é quarta-feira. Temos culto no Tabernáculo da Fé em Goiânia. Culto de cura divina e libertação. Começando às 18 horas com a apresentação do programa Fé para Vencer o Mundo na rádio daqui. O Tabernáculo da Fé está na Avenida Castelo Branco, número 6.650, a 100 metros do terminal de ônibus Padre Pelágio. O programa Fé para Vencer o Mundo é apresentado diariamente na rádio Bandeirantes 820 AM à tarde às 18 horas Fé para Vencer o Mundo na rádio daqui 1230 AM Todos os nossos cultos programas de rádio são transmitidos através da nossa página na internet tabernáculodafé.org.br que transmite por 24 horas à web rádio Fé para Vencer o Mundo Ouça-nos novamente amanhã nesta emissora e neste mesmo horário se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo bom dia com Jesus Meu Jesus me guia sempre que mais posso desejar duvidar do meu amado do meu Deus desconfiar paz perfeita gozo infindo tenho é sua proteção pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração meu Jesus me guia sempre pelo seu tão terno amor vida santa glória eterna me garante o salvador ó muito breve vem o dia o da grande redenção quando salva transformada há de ser a criação quando salva transformada há de ser a criação meu Jesus me guia sempre que mais posso desejar duvidar do meu amado do meu Deus desconfiar paz perfeita gozo infindo tenho é sua proteção pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração meu Jesus me guia sempre pelo seu tão terno amor vida santa glória eterna me garante o salvador ó muito breve vem o dia o da grande redenção quando salva transformada há de ser a criação quando salva transformada há de ser a criação se an antes sem Aim Mai нужно se